Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo do Inolivestubiade. O pior jeito que tá começando é daquele jeito, moleque. Daquele jeito maroto, ferrado, estourado, arrebentado. É claro, olha, olha o filme. Você acha que os caras estão indo pelo acostamento? Que estão pelo acostamento, né velho? Isso é louco, tio. A moto não tá vindo? Vamos lá. O ônibus cruzando. Novo Ecole. Eu tô mostrando o cu do cachorro. Ah, se te fuder, carnes. É o cúmulo do merchandise burro. Ah, tirou os pegadinhos, caralho, caralho. Também não dá nem pra brincar aqui. Olha que delícia, tá tudo parado, velho. Caralho, velho. Quase fiz cagado. Comigo mesmo. Vou fazer uma coisa, caguei na outra. Por que tá buzinando o cavalo? Tô buzinando por causa da... De repente alguma pessoa quer atravessar, velho. Eu acho tiozão, velho. Eu fico vendo os vídeos de tiozão e tá buzininha. Buzina, 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 buzina. Buzina, buzina. 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 Porra, velho. Vocês são um burro pra cacete, né? Claro, passa um caminhão ali no meio, mas boa. Vai tomar no cu. Ah, eu vou tirar foto. Ah, vai tomar no teu cu. Deu alguma merda aí na frente. Deu excesso de carro só. Comece a gravar tudo. Cara, ia passar muita raiva o excesso de carro. Buzina, buzina. Ai, minha embriagem, talda Você é louco, meu irmão, bagulho do teu Já parou tudo, velho Fazendo esse rio grande que é foda, tá aí, vai fazendo esse rio grande Se deu acidente, piorou Também que não é pro acidente Perdeu o cigarrinho, perdeu o cigarrinho Gravou, gravou, é nóis Ah, Lima, filha da puta, um com o cigarrão no cara Fique sem pensar ainda, velho Lima, zuei do caralho Ai, ai, que tensão E aí O que é isso? 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 O que é isso?